Música Conexão Poder, oferecimento Unimed Cuiabá Evitar acidentes domésticos com crianças depende do seu cuidado Música Oi, boa noite, o Conexão Poder deste domingo conversa com o advogado José Antônio Rosa Responsável pela banca jurídica do deputado Riva, candidato ao governo do estado pelo PSD Vamos discutir as batalhas judiciais que devem ditar o tom desta campanha O grupo de Riva pede a impugnação de Pedro Taques, por sua vez pede a impugnação de José Riva A ideia deste programa era promover um debate entre as duas assessorias de Pedro Taques e de José Riva Mas ninguém da assessoria de Pedro Taques aceitou o convite Aliás, o advogado Paulo Taques chegou a confirmar, mas depois resistiu alegando o motivo de viagem Seguimos então com José Antônio Rosa e os jornalistas convidados Fica com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar Música Música Muito bem, o advogado José Antônio Rosa provocou polêmica na semana passada Ao questionar a legitimidade da candidatura de Pedro Taques ao governo de Mato Grosso O advogado alega que a ata que homologou a candidatura foi fraudada Rosa pediu a impugnação de Pedro Taques Nesta que deve ser a eleição mais judicializada da história de Mato Grosso Participam desta entrevista a jornalista Catiane Pereira do site Olhar Direto Que edita também o site Olhar Jurídico E o jornalista Paulo Coelho Doutor, obrigado pela presença, boa noite Gostaria que o senhor explicasse essa relação do senhor com o deputado Riva Já que o senhor atuou contra o João Emanuel Que é o genro do deputado naquela questão da cassação na Câmara E também fazia parte do grupo de Pedro Taques Olha, eu atuo como advogado no estado de Mato Grosso Há mais de 15 anos E nesse período atuo no eleitoral Fazendo campanhas eleitorais E esse trabalho, ele é um trabalho Em cada eleição nós renovamos esse trabalho com esse ou aquele grupo Na eleição de 2012, até 2012 Nós viemos fazendo um trabalho com um grupo ligado ao PSDB Dante de Oliveira, Antero de Barros, essas pessoas Quando foi em Wilson Santos Quando foi em 2012 Eu fui convidado e fui prestar o trabalho para o vitorioso candidato Mauro Mendes E nesse trabalho do grupo Eu passei a advogar por sete vereadores que foram eleitos na capital Esses vereadores eleitos Nós fomos com eles até a prestação de conta E quando começou a discussão na Câmara Municipal sobre a presidência De não aceitarem mais o vereador João Manuel na presidência Esses vereadores eram meus clientes E aí ele e outros oito vereadores, totalizando 15 Me fizeram uma proposta de trabalho para discutir a retirada do João Manuel da presidência da Câmara Eu aceitei o trabalho e fizemos o trabalho que culminou no que chegou aí O senhor foi acusado de participar ativamente daquele vídeo, da gravação daquele vídeo Que acabou derrubando o João Manuel Não ficou nenhum ranço sobre isso? Acabou essa história? É, não, aquela questão é a seguinte Os fins justificam no meio Nós estávamos trabalhando nisso Estava no meio de um embate jurídico Eu fui procurado no meu escritório por uma pessoa que teve um problema com o terreno dela Analisando a documentação que ela me levou Eu disse, ela não era minha cliente Ela foi lá porque ela precisava de uma emergência, de socorro E aí analisando a documentação eu disse para ela que tinha dois jeitos de fazer Um era fazer uma ação normal, comum, de conhecimento Que ela ia demorar 10 anos sem o terreno dela Ia perder o terreno porque tinha uma escritura falsificada em cima do terreno E ela ia ficar 10, 15 anos discutindo isso na justiça Até ela ter o direito de ter o patrimônio dela de volta A outra discussão seria uma discussão mais rápida Em que ela podia fazer uma prova unilateral De que o terreno é dela De que foi fraudada essa escritura E que fazer esses documentos E aí o terreno voltar para ela quase que de imediato Numa ação mais rápida E para isso ela tinha que fazer prova disso E uma maneira de fazer prova Não tem muitas provas de fazer prova rápida É você, com o interlocutor que você quer fazer prova contra ele Fazer a prova gravando Ela gravando E a justiça reconhece isso como uma ação legítima Porque defendia os interesses do patrimônio dela Pessoal Então, isso foi orientado para ela Ela topou fazer Eu falei, você pode procurar o Ministério Público para fazer Você pode procurar um delegado de polícia para fazer Ou se quiser eu te auxilio aqui a fazer Porque o que eu quero disso O que eu preciso disso Eu quero fazer prova De que há aqui uma questão ligada A grilhagem de terras Para poder colocar numa CPI de grilhagem de terras Lá na Câmara Municipal Era isso que eu queria só E aí o resto é história Eu tenho que perguntar isso Porque as pessoas acabam não entendendo Né, Paulo? E o trabalho E o trabalho encerrou Não ficou nenhum constrangimento em relação a isso O trabalho encerrou no dia Que ele pediu a renúncia da presidência da Câmara Eu fui lá e disse Olha, está aqui o contrato Eu quero só que vocês liquidam comigo o que me devem E aqui está certo Ah, mas precisa você fazer isso Mas aqui, Magno Só se vocês me contratarem de novo Eu não tenho nada mais a fazer aqui Doutor Zé Rosa Boa noite Boa noite Torna-se um nó aí na cabeça do eleitor Já que o senhor está aí numa batalha eleitoral Agora sendo advogado do deputado Zé Rilva Olha só O senhor falou aí de Dante Oliveira Que Deus o tenha Tem o Wilson Santos Até Mauro Mendes entrou nesse hall aí de ex-clientes seus E agora José Rilva Por que José Rilva? Considerando toda essa situação aí Inclusive o senhor de forma bem direta Teve participação nesse inferno astral aí do João Emanuel O que pesou para o senhor aí nessa escolha Não preciso entrar na questão de detalhes na questão financeira Mas tem o fator desafio também Porque o senhor pode falar que é uma questão de trabalho Sou advogado Como o argumento que o senhor geralmente usa Mas e a questão da confiança Habe também aí uma outra discussão da ética E principalmente para a cabeça do eleitor Como é que fica isso aí O cara fala Pô, até ontem estava batendo aí no povo do Rilva Estava lá auxiliando o Mauro Mendes E agora está em grupo oposto Como é que o senhor explica isso para o cidadão? Primeiro que não tinha nada com relação ao deputado Rilva Nunca houve um embate meu com o deputado Rilva Diretamente, pessoalmente? Não, pessoalmente, diretamente Nunca houve e nunca teve isso Depois que essa questão de trabalho jurídico O cliente é que faz a demanda Não sou eu que faço a demanda Tanto é assim que eu não procurei o deputado Rilva Até por uma questão do que você acabou de colocar Eu não sabia como é que eu ia ser recebido Então eu não procurei Quem teve a iniciativa de telefonar e marcar a conversa foi ele E essa marcação de conversa eu entendi Primeiro, como um desafio Porque a pergunta que ele fez é o seguinte Tem alguma coisa contra mim? Não Eu também não tenho contra você Então já nivelou tudo aí Zerou Zerou Você tem coragem de trabalhar para mim? Coragem Não vou aqui Eu acho que é uma questão até importante colocar Sim, porque o dia que eu não tiver coragem de exercer minha profissão Eu não posso envergar a toga do advogado Então eu tenho que ter a coragem cívica de exercer a profissão E não vejo nem como coragem Eu vejo aqui como um desafio de algo que todo mundo acha que tem que tirar uma casquinha Vem aí o Janot, acha que tem que falar que ele não é candidato Agora mesmo, acabou de hoje, saiu uma decisão liminar de Brasília Mandando tirar da parte do MPF uma publicação feita de uma matéria Dizendo da condenação do Mensalão de Brasília E tal do Zé Roberto Arruda Porque é uma propaganda negativa contra o candidato Zé Roberto Arruda Quer dizer, todo mundo tem direito de se defender Todo mundo Todo mundo tem direito a um bom advogado Todo mundo tem direito de se colocar de forma objetiva na disputa E de não ser vilipendiado no seu patrimônio jurídico Então o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso Então, para mim, eu considero um desafio Primeiro Antes de fazer esta Para a questão ética ficar bem colocada Fazer este fechamento de acordo com o deputado Riva Todas as pessoas que tem relação com o que você acabou de falar aí Com o Wilson Santos Que são pessoas que eu considero Com o Mauro Mendes, foi o primeiro que eu comuniquei Disse a ele, olha, eu recebi uma proposta Assim, assim, assado Fiz uma proposta para ele Para fazer o trabalho dele E se ele aceitar, eu vou fechar com ele Tem algum impedimento com relação ao senhor? Tem algum problema? Não, problema nenhum Foi as claras e aberto Todo mundo foi comunicado antes de qualquer notícia sair em algum lugar Todo mundo que tinha interesse nisso e que eu respeito como cidadão e como meu amigo Eu comuniquei E aonde que está? Aonde está aí, André? Perdão Cadê o Zé Rosa, velho de guerra, do ponto de vista político Olha, o Zé Antônio Rosa O Zé Antônio Rosa, o Antônio Rosa Que já foi vereador por três mandatos na capital Que já empunhou bandeira do velho MDB Do PMDB Que já foi para a rua, que já participei da campanha Aposentou Politicamente aposentou Eu exerço a minha posição Tem mais paixão agora Tem mais paixão, não serei candidato a nada Não assumirei cargo nenhum, em lugar nenhum Em governo nenhum E serei só o advogado Zé Antônio Rosa Essa é a minha função É com isso que eu cuido da minha família É com isso que eu trato da minha família Então, essa é a minha função É um profissional como outro qualquer Um jornalista, por exemplo Hoje eu posso Hoje eu posso Você está hoje aqui na televisão De repente uma outra emissora quer te contratar Não, e até do ponto de vista da assessoria também Porque hoje eu posso ser assessor do Flamengo Que é o meu time do coração Amanhã eu posso ser do Vasco Que é adversário Que é adversário Tatiana está lá no olhar do mundo De repente ela pode Todo flamenguista odeia o Vasco Você colocou a questão da confiança aí Eu não falei do assunto, quero falar Que eu acho que é importante Eu acho que a confiança Primeiro eu fiquei lisonjeado com o convite do deputado Zé Riva Para fazer o trabalho para ele Por que lisonjeado? Por todo o histórico que teve aí No passado recente Quer dizer, já demonstrou ele Pessoalmente demonstrou confiança Compete a mim agora Demonstrar o resto da confiança Entregar a ele a confiança que ele depositou em mim E vou entregar com os três meses de trabalho Fazendo tudo o que for humanamente possível Dentro da campanha dele Para vê-lo Respeitado o seu direito E que os outros candidatos também Respeitem a justiça eleitoral E respeitem o direito eleitoral Para que possam fazer uma campanha limpa Aberta, séria E que todo mundo possa aí Realmente escolher O melhor candidato para Mato Grosso Com relação à questão de ser um desafio Eu acredito que será um desafio Até porque O deputado José Riva Ele tem Entre na nossa sociedade Muito É querido É bem quisto Mas ele Ele carrega uma marca O mais processado Isso foi dito muitas vezes na mídia E é uma tecla que é muito batida Explorada E com certeza será explorada Principalmente pelos adversários Então acredito que o senhor tem realmente Uma batalha Difícil pela frente Qual que será a sua linha de defesa? Né? E só complementando O procurador Rodrigo Janot Esteve aqui há poucos dias atrás E ele foi bem incisivo Em dizer que o deputado José Riva Não estaria em condições De se candidatar Por ser considerado inelegível Em entendimento do procurador Eu gostaria que o senhor esclarecesse isso Para acabar talvez com essa nuvem Que pariu É, primeiro Chegou a ironizar essa declaração Primeiro 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 O deputado Riva Ele mesmo já respondeu A primeira parte da sua pergunta Com relação aos processos Ele disse em várias entrevistas Que eu já vi E uma eu estava do lado dele Que ele não vai deixar ninguém Mostrar o processo dele na televisão Em lugar nenhum Ele mesmo vai mostrar Vai mostrar e vai explicar Um por um dos processos Ele já propôs inclusive Acabou não sendo aceito Por todo mundo E aí por isso ele não fez De fazer audiência pública Na assembleia Para discutir os processos dele Porque cada um dos processos Ele tem uma justificativa Ele tem uma defesa própria Para fazer Eu não advogo nesses processos Mas por dever de ofício Já conheço alguns deles Os principais deles E é mais ou menos Quase todos eles repetidos Na mesma Praticamente na mesma linha Então Nós já sabemos mais ou menos Como é que Como é que são os processos Como é que funcionam Então ele mesmo já disse Que vai fazer esse trabalho Eu como advogado Considero que enquanto não tiver Transitado em julgado Seja tanto no primeiro grau Quanto no nível superior Ou no TRF No STF No STJ Não tem condenação Não há condenação Então ninguém pode condená-lo De uma coisa Que ainda está em trâmite Daqui a pouco Daqui a 5 anos 10 anos Ele pode ser condenado E aí você pode dizer Olha foi condenado Por isso, isso, isso Por esses motivos E aí sim Ele tem a condenação E aí é culpado Aí ele vai ter o libelo de culpa E aí ele vai ser condenado Por aquilo Nas penas que a lei impõe Quase todas as penas As ações dele Quase todas Sem exceção São raras as que não são E são raras e poucas Elas são ligadas à questão De ação civil pública De improbidade administrativa Da gestão da Assembleia E principalmente Num período Em que ele assumiu No primeiro mandato Que é de 2006 2002 a 2006 Esse período aí Em que ele pegou a Assembleia Com salário atrasado Com não tinha planificar Carreira de salário Com fornecedor atrasado Com tudo Tudo, 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 tudo Desarrumado E teve que arrumar E esse arrumar Acabou sobrando algumas coisas Que ele responde até hoje Você pode ver que as ações São 2005, 2006, 2007 São ações desse período Mas tem coordenação já Tem coordenação Deputado Quatro coordenações No tribunal de justiça Você quer dizer que para arrumar Acaba se atropelando Algumas coisas E não observando Algumas determinações Algumas regras Para poder resolver É que ele fez E isso aí acaba dando impunidade Da conversa com ele De ouvir ele Essa é uma conversa dele De defesa dele Ele fez Teve que fazer Alguns compromissos Para que a Assembleia andasse Para que o funcionalismo Trabalhasse Para que resolvesse As questões financeiras De todo mundo E aí na data certa Às vezes O recurso que vinha Não dava para pagar E aí ele buscava Aqueles empréstimos Que foram feitos E esses empréstimos A justiça tem considerado O Ministério Público Considerou ele Irregular O arrepio da lei E é por isso As ações que estão aí colocadas Então são questões assim Bem específicas Com relação a isso E ele mesmo vai mostrar E vai tratar desse assunto Que eu acho que é Importante essa luta Não dá para você esconder Que você está sendo processado Ou que tem processo contra você Ou que você tem que responder Isso perante a sociedade Ele é bem quiso Por todo mundo Eu tenho dito Nos lugares Que às vezes Para as pessoas Conversando Foram várias campanhas Que eu fiz Nenhuma campanha Ninguém me ligou Para parabenizar Eu estava fazendo A isso ou aquele trabalho Eu recebi Nesse período Depois de uns 10, 15 dias Para cá Que nós estamos trabalhando junto Eu recebi já Umas 20 ligações De empresários De amigos meus Que há muitos anos Eu não vejo Que militam Que trabalham Mas que a gente Perde o contato De profissionais Do jornalismo De articulistas políticos De gente De outros partidos Parabenizando Pelo trabalho Para realizar Para o deputado Riva Que gostam dele Que olha Estamos aqui Vamos ajudar No que precisar Eu não posso Porque eu estou no partido tal Eu estou com tal pessoa Mas vou Vou ajudar Vou fazer É uma novidade Para mim É uma coisa Que eu nunca tive Ninguém nunca me ligou Parabenizando Porque eu fiz A justiça Ela vê A Catiana perguntou A sua linha De defesa Em relação A registro De candidatura A registro De candidatura E a esses processos Que acabam interferindo Também na candidatura E na campanha Pois é Eu considero Que não Quais são as brechas Eu considero que não Tem algumas coisas Que nós precisamos Levar em consideração Primeiro que A questão de ter Um, dois Ou dois mil Processos Não é o caso dele Ele tem cento e poucos Processos Não faz nenhuma diferença No peso jurídico disso Só depois de condenado Sim, pode fazer diferença Mas antes da condenação Não Porque é só perspectiva De condenação Vai fazer a defesa E isso não pode servir De pressão nem para a sociedade Nem para o judiciário Nem para a imprensa Em cima dele Sob pena de estar Fazendo campanha negativa E aí nós vamos Coibir isso Através de ações Na justiça eleitoral Então essa é Uma atuação concreta Se eu começar A fazer pressão Começar E a atuação em cima Da questão do Janot De ter vindo aqui E falado É que ele Não pode ser candidato Eu considero o Janot Respeito muito Como profissional do direito Como eu Está na posição dele Defendendo o interesse Do Ministério Público Federal Porque tem as ações Com o Federal em Brasília Tem uma ligação forte Lá junto Aí ele vem e coloca isso Isso para mim É propaganda negativa O senhor quer dizer Que essa vinda dele Essas declarações dele Contra o Tem a pegada de Pedro Taques Eu ia dizer outra coisa Tem as digitais Do senador Pedro Taques Olha Eu não vejo de outra forma Não tem como ver de outra forma Porque alguém vim aqui Para interferir numa disputa Dessa Numa discussão Dessa aqui Só pode ter interesses Outros que não Só aquele Porque qual que é a diferença Ele vim aqui Para falar o que Para fazer o que Que ele não pudesse fazer De Brasília Uma outra questão Que aconteceu Que a imprensa Não divulgou E eu acabei dando Divulgação nisso aí É que a subprocuradora Numa ação de 2006 Vocês conhecem Lá na Galá da Serra De uma doação De uma empresa Que não existe Quer dizer E o deputado Acaba não tendo culpa nisso Mas ele é responsável Porque a ação de conta É dele É uma ação criminal Que virtualmente Já está prescrita Virtualmente está prescrita Porque não tem Até hoje Só está em fase de inquérito Não tem o processo ainda Então virtualmente Está prescrita O promotor Do caso Pede autorização Para o conselho Para poder O conselho Da vara dele Para poder fechar A ação Porque está virtualmente Prescrita O conselho decide No dia 26 de junho Agora não fechar A ação De manter a ação Em aberto Que está prescrita Virtualmente Qual a ação? É uma ação criminal Lá na Galá da Serra Da eleição de 2006 E aí E mais Ela pega Faz um ofício E envia essa decisão Dela do dia 26 Falando que o inquérito Continua contra ele Para protocolar Na justiça eleitoral Aqui No registro Cantaturo do Riva A justiça eleitoral Não Antes disso A justiça eleitoral Pede a certidão Criminal Das ações Que estão em andamento Para saber Qual as ações Estão em andamento Contra vocês Tem alguma condenação Está transitada Em julgado E tal Agora Inquérito E ela mandar juntar Aqui Na ação Qual que é o cunho Disso Se não é perseguição Política Política Para poder levar A alegria A imagem dele Permita-me então Doutor Zé Rosa Do ponto de vista Do cidadão Do eleitor Principalmente Que é o principal A principal vedete Nessa eleição A crença Na justiça Brasileira Quando se tem aí A possibilidade Quando se aventa A possibilidade De um candidato Com quatro condenações Já cento e poucos Processos Como o senhor Acabou de citar Embora não tenha sido Julgado Entransitado E julgado Nenhum Foi transitado E julgado Nenhum Mas tem quatro condenações Do tribunal Aí vou falar Só para Fica meio que Desacreditada A justiça Nacional A justiça brasileira Quando se tem Essa possibilidade Quando se aventa Com tanta veemência Que o senhor defende Que vai ser Sim possível O deputado Riva Conseguir O seu registro De candidatura Ser candidato E com o respaldo Popular que o Riva Tem nesse estado Que é muito grande Eu próprio O seu testemunho Diz que é muito grande Ele é muito forte Muito querido Como o senhor próprio Disse aí A possibilidade De o José Riva Se tornar governador Ela existe Ela é grande Ela é forte Mas existe Essa incógnita jurídica Eu sei que o senhor Advogado dele Não deve dizer Muita coisa Ao contrário Do que a gente já está Acostumado a ouvir Inclusive nessa entrevista Mas como que fica Na sua avaliação Essa opinião Pública Esse parecer A recepção Do povo Eleitor Quanto a essa Situação De um De um político Com tantos Processos Já com quatro julgamentos Sendo aí Um possível Sendo um governador Em potencial É Vou começar Pelas quatro Condenações Eu acho Do ponto de vista Jurídico E aí Acho isso Não é de hoje Não Acho De há muito A questão da lei 135 Barra 2009 Que é a ficha limpa Ficha limpa É a ficha limpa Que é dos fichas sujas Ela é uma excrescência Na legislação brasileira Por quê? Porque ela está considerando Que vai aplicar uma pena Para uma pessoa E eu estou falando do Riva Qualquer pessoa Em que ela foi condenada No segundo grau Por um colegiado E que ela não transitou Em julgado Aí eu vou mudar Esse foco Aqui nós estamos falando De eleição No máximo Que ele vai perder É deixar de ser candidato Não é um negócio Tão trágico Mas vamos mudar A condenação Que o cidadão Foi condenado Fora condenado A pena de morte Por um determinado crime Que ele cometeu Vamos supor que o Brasil Tivesse pena de morte Aí essa lei existe Aí fala Olha Vamos aplicar a lei Na pena de morte Ele vai mandar Executar a pena de morte Aí mata o cidadão Ele faz recurso Para o STJ E para o STF E ganha o recurso Chega lá Chega a conclusão Que ele não é Ele não é condenado Ele não é culpado Ele é inocente Já era Então ele já matou ele Já executou ele E aí O que você vai fazer Com essa sentença final Ele já está executado Você vai fazer o quê Quem vai reparar o dano E a mesma coisa Quem vai reparar o dano aqui Caso o Riva Não seja candidato Quem é que vai reparar esse dano Ele se não for candidato E não tiver voto na urna Não tem jeito de falar assim Vamos fazer eleição de novo Já elegei um candidato Que pode não se dar vontade popular Porque o Riva não participou Então a participação dele Ela é legítima Diferentemente do que fala O senhor Janot Ela é legítima E ele fala Que ele é ineligível Que tem isso É posição pessoal dele Quem vai dizer o direito Aplicar a lei É o judiciário E eu confio no judiciário Por que eu confio no judiciário Porque a mesma lei A 8.429 Barra 2002 Que é a lei Da improbidade administrativa Que diz Que as penas Em relação A perca dos direitos políticos Fica ineligível Durante oito anos Quatro a oito anos E etc No artigo 20 Diz que tem que estar Transitado e julgado E tem que estar Transitado e julgado E que E que Para que isso se aplique Na questão Da ineligibilidade É preciso aferir Se tem É preciso aferir Se tem O dolo O dano erário E o enriquecimento ilícito O que o senhor acha O senhor Alex Não é o caso Não é o caso Eu acho não Aí está os acordos Para todo mundo ver Não é uma questão de achar E sai de já publicar Eu não estou achando nada Os acordos não foram escritos por mim Foram escritos por desembargadores E votados por desembargadores Nenhuma das quatro condenações Do deputado Riva Tem O dolo E tem que ser cumulativo É um E outro E outro Tem o dolo Tem a malversação do dinheiro público Ou seja O dano erário Ou tem o enriquecimento ilícito E não foi transitado E não foi transitado e julgado Portanto Portanto É Ele Está Apto a ser Candidato sim Ah mas ele foi condenado A perder os direitos políticos Por oito Só depois que transitar e julgado O direito político só se perde Quando transitar e julgado Se ele não perde o direito político O artigo 20 Dá a ele Toda a condição dele ser candidato E o TSE Que é o Tribunal Superior Eleitoral Que é que em última análise Diz Quem é que tem o direito Nessa questão Eleitoral Já tem decidido Inúmeras e diversas vezes Que se não tiver Comunativamente Esses três itens Que Não se aplica Aí A inegibilidade Então É querer forçar demais Uma barra Querer barrar Um candidato Legítimo E o Riva Quando você fala assim Ah ele é querido no estado Será que ele é querido por quê? Pelo trabalho Pela competência Ele anda esse estado Eu conversava Conversava hoje Com pessoas do interior Que dizia pra mim Olha nós somos aqui ligados Ao partido do candidato Do outro candidato aí Mas nós vamos trabalhar Por Riva Porque não tem como Trabalhar pra outro É pra ele Quando nós temos problema Aqui no interior Quem nós socorremos é dele Ele que nos socorre Você acha que essa parte Ressalta Sobressai a parte Dessa incógnita jurídica O senhor acha que o trabalho dele Esse que o senhor alega Sobressai a essa Essa Que eu posso dizer Indisposição jurídica Que ele passa nesse momento Eu tenho certeza disso Eu tenho certeza Basta você ver As pessoas que estão em volta dele E as pessoas Por exemplo Eu estive com ele No sábado Dia 12 Não é perigoso isso Só no segundo tempo Da prorrogação Do jogo Holanda e Costa Rica A gente estava vendo Conversando sobre isso aqui Sobre política e tal E vendo no segundo tempo Estava interessado Pra saber quem ia ser O adversário do Brasil E ele recebendo Ligação De telefone De prefeitos do interior De outros partidos Ele não ligou Pra nenhum deles Dizendo Olha estou com o senhor Apoio o senhor E vou votar no senhor E conta comigo aqui O que o senhor precisar De mim aqui É comigo Vou fazer O articulista O Onofre Ribeiro Teve aqui Você participou Dessa entrevista Eu ouvi Eu ouvi Ele falou exatamente isso Que os prefeitos do interior Não procuram o governo Não procuram o secretário Procuram o Riva Procuram o Riva Pra resolver Alguns problemas Prefeitos, vereadores Talvez esse seria O maior capital político De outros partidos E partido também Todos Com relação àquela questão Da ficha limpa Eu fiz uma pesquisa E eu peguei uma citação Interessante de um jurista Essa comparação Que o senhor fez De um caso De uma pessoa Que foi condenada A morte Que seria condenada A pena de morte Isso seria impossível Porque o processo penal E eleitoral Eles não se misturam São independentes Os processos São totalmente diferenciados Por ter fins diversos E assim Uma coisa que eu achei Interessante Com relação a Porque o que o senhor Tem se apegado Pelo que eu entendi Da sua defesa É no artigo 5º Da constituição Que ninguém será considerado Culpado Até o trânsito E julgado Da sentença penal Condenatória E existia uma corrente Muito grande De juristas E pessoas do direito Dizendo que a lei Da ficha limpa Desrespeitava Esse princípio Da inocência E aí É onde bate Essa incógnita Que alguns juristas Entendem que Num contexto Do registro Da candidatura Os princípios Da probidade administrativa E moralidade pública Se elevam Ao detrimento Do ato Da inocência Diante da relevância Frente à sociedade Esse é o argumento Daquela corrente Que considera Que o assento 35 É válido Esse é o principal argumento deles Isso Que é O interesse Da população Sobrepunge o interesse Individual Exatamente É isso que eles colocam Só que isso Quebra Um dogma Do direito Nacional Que é Princípio Básico Constitucional E princípio Você não quebra Não é porque Ele é candidato Deixou de ser Porque Quando você coloca Da questão da improbidade administrativa Eu coloquei o artigo 20 Da 8.424 Que é a lei da improbidade E o artigo 20 Diz o seguinte Que para ser condenado Tem que ter os três itens E no caso dele Não tem Nós estamos falando De caso específico Agora Não tem Além disso Tem uma outra questão Que precisa ser levantada Que a gente nem está levantando Ela colocando de forma Como principal Mas é uma outra tese É que Essa lei de improbidade administrativa Ela tem um viés Ela tem duas características Ela não é uma lei Só civil E ela não é uma lei penal Então ela é híbrida Ela tem características Penais Porque ela tem pena Que restringe direito Então ela tem Essa é a característica penal E ela tem características Cível Então por quê? Porque ela se aplica Também no direito civil Então ela segue Os dois ramos do direito Ela está equilibrando Entre os dois ramos do direito Então na questão penal Quando você trata Da questão penal Que vai afligir O parlamentar O deputado Ou quem é Que quer que seja o candidato O artigo 20 Diz quais são as condições Que se vai aplicar Ela aí E essa aplicação Do artigo 20 Ela está Se referindo Ao caso concreto Naquele instante Aí nós vamos discutir No tempo e no espaço Todas as leis Essas quatro condenações Que o deputado Riva tem aqui São do ano de 2006 De quando que é a lei 135 barra 2009? 2009 Então essas ações São antes A lei não retroage E a lei não pode retroagir Para prejudicar E também estão fazendo Tábua rasa em cima disso Não Nessa questão eleitoral Não Vai retroagir Para prejudicar Então quer dizer Está um negócio estranho Eu acho que daqui Um certo tempo Os tribunais vão Ter que chegar A uma coisa Com relação a isso Fica muito estranho E você está Restringindo muito o direito Sem dar direito Ao judiciário De fazer isso Então na nossa conversa Aqui E algumas coisas Que a gente vê Parece que a lei Da ficha limpa Vai demorar ainda A ter um resultado Efetivo Mas é lógico Que isso tem que acontecer Você não pode pegar Uma lei dessa E colocar Tem que esgotar Todas as Colocar Num regime Democrático Como o nosso E num regime De leis Que são rígidas Como o nosso E você quer Que ela vir agora A partir de amanhã Vai vir a ditadura Vira a ditadura A ditadura do judiciário Que é pior Doutor José Antônio Eu preciso fazer um intervalo Mas eu quero deixar Uma pergunta no ar Para o senhor O senhor responder No segundo bloco O Riva Deputado Riva Candidato Riva Já disse Que ele próprio Vai apresentar Quem são Os adversários dele O senhor já esteve Do lado de lá Do outro lado E Consequentemente Deve ter Acredito que tem Informações privilegiadas Do outro lado O senhor já estaria Preparando um dossiê Desses adversários Eu respondo daqui a pouquinho Depois de levá-lo Você em casa Não sai daí Daqui a pouco Voltamos então Com o advogado José Antônio Rosa Um instante só Até já Tchau 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 Tchau